O cara trancou o cadeado, mas a chave ficou lá dentro E agora, aí ele pega uma latinha, toda amassada a latinha E aí ele recorta a latinha, passa no cadeado e consegue abrir ele Será que isso dá certo mesmo? Vamos testar? O cadeado tá aqui, a latinha tá aqui Vamos ver se isso dá certo O cadeado tá aqui, ele tá funcionando, ó Mas não vamos usar a chave Deixa a chave pra lá Ele pega a latinha toda amassada assim, toda velha E aí ele pega essa região aqui, ó Da parte de baixo da latinha Faz um corte E depois já vem com a tesoura Cara, se isso aqui der certo Não precisar de um chaveiro pra abrir um cadeado Que você perdeu a chave, é uma boa ideia, tá? Desse tamanho aqui, acho que é suficiente, ó Aqui na parte de baixo, ó Mais ou menos um centímetro aqui da parte de baixo Fazer assim E aí a gente vai fazer uma curva, igual ele fez lá Ele fez uma curva assim E depois curva de volta Assim, ó, isso Isso daqui que é a nossa chave Vai conseguir abrir o cadeado sem nenhum problema E qualquer cadeado Vamos ver se isso vai dar certo mesmo, hein? Tá igual o que ele fez lá, né? Vamos ver Ele pega a latinha, essa parte de cima aqui E dobra no meio Apoia assim, ó No lugar Isso daqui é a chave Caraca, será que eu vou conseguir abrir com isso aqui? Agora a gente tem que descobrir qual lado do cadeado que faz a trava Ó, com o cadeado destrancado eu consigo mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o lado serrilhado, o lado menorzinho aqui da chave É aqui que vai estar a trava E aí ele pega esse negócio, dá uma envergada aqui pra ele ficar meio redondo E aí vem desse lado aqui E enfia lá dentro Primeiro ele enfia de um dos lados Só que eu acho que ficou meio grande Ficou meio longa Deixa eu diminuir um pouquinho Essa parte aqui da frente, ó Isso daqui vai abrir qualquer tipo de cadeado Seja grande, seja pequeno Beleza, agora tá certo Vou aqui de novo do lado menorzinho Vou colocar de um dos lados, ó Do lado de fora Vou enfiando ali dentro Apertar bem até o fundo E aí a gente tem que girar isso aqui Ó, não é fácil de girar não, tá? Tentar apoiar aqui Faz assim, ó Ele apoia E aí ele vai tentando girar Dá pra ver que dá um pouquinho de trabalho mesmo Não é muito fácil de fazer não Tá quebrando o negócio aqui Mas não tá indo Força Deixa eu pegar com o alicate aqui Porque talvez a gente tenha um pouco mais de força Rasgou o negócio aqui E nada Vamos tentar entender esse negócio Pra ver se faz algum sentido A trava é aquela peça que vocês estão vendo ali dentro O objetivo dele é que a latinha entre lá dentro E impure essa trava Vamos tentar facilitar a vida dele então Vou jogar aqui, ó Um óleozinho de punch Pra ver se fica um pouco mais fácil Jogar aqui dentro da chave também E vamos tentar de novo Vamos ver aqui a distância Ver se é suficiente Vamos pegar um pouquinho aqui, ó Dessa distância aqui é suficiente Eu vou dobrar então de novo aqui na parte de cima Pra ele ficar bem rígido Pronto, agora é a hora da verdade, hein Isso aqui não der certo aqui Eu acho que não é viável fazer isso não, hein Vou colocar aqui por trás Deixa eu apoiar aqui em cima Coloquei ali Vem pra dentro Girar Rasgou de novo lá Olha, rasgou e não abriu Olha só, ele não tem força suficiente Pra poder virar o pino Ele amassa, rasga Não tem força suficiente Talvez fosse um outro material Mas a latinha não parece que dá certo não, hein Tá testado Tá desaprovado